E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News e a Samsung ataca novamente a Apple em um novo comercial. Dessa vez é a comparação entre o Galaxy Tab S, que é um dos tablets top de linha da Samsung, contra o iPad Air. O que a Samsung fez é bem simples, pegou um cara que estava com um iPad Air e um Galaxy Tab S, foi para as ruas e mostrou os dois tablets para as pessoas, para elas compararem e dizerem qual é melhor. E é claro, as pessoas disseram que o Tab S é mais leve, a tela é mais bonita, tem uma tela maior e tudo mais, mais fino, blá blá blá. Mas o que a gente não sabe é se esse comercial foi feito realmente com pessoas de verdade, que você encontra na rua, aborda e tal, ou se foram atores que estão falando ali porque foram simplesmente pagos para fazer isso. Então é complicado esse tipo de propaganda. Outra coisa, todas essas propagandas que a Samsung faz falando mal da Apple, são bastante, vamos dizer assim, hateadas na internet. Se você pegar aqui o vídeo dessa propaganda, você vai ver que está com mais dislikes do que likes. Isso significa que realmente as pessoas não curtiram. E eu acho realmente uma propaganda de muito mau gosto. Acho melhor, sei lá, a Samsung pegar o aparelho dela e ir para a rua mostrar os benefícios desse aparelho, as qualidades e tudo mais, do que ficar comparando com um outro aparelho, como o aparelho da Apple. O que parece é que a Samsung gosta de chamar a atenção e de também tomar processos aí da Apple, como vem acontecendo nos últimos anos. Quem quiser ver a propaganda completa, com áudio e tudo mais, só clicar aí no link da descrição e olhar lá no post. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Tchau, 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 tchau.